Bom dia, sexto ano. Então, a nossa aula de terça-feira é aí. O tema de hoje, dando sequência à geometria, posição de retas no plano. Então, vocês poderão ver aí na página 86 do capítulo 2. Então, nós vamos estudar três tipos de retas aí, as mais conhecidas. A primeira delas são as retas paralelas. O que são retas paralelas? São duas retas que não se interceptam entre si. O que é o interceptam? Elas não se cruzam entre si. Então, eu tenho três, ela pode aparecer de forma inclinada aqui, reta RS, não se cruzam. Ela pode ser também inclinada, não se cruzam e também ela pode aparecer dessa maneira ou também horizontalmente ou verticalmente. Então, como nós demonstramos simbolicamente? Então, é R paralela a S. Então, o símbolo das retas paralelas, esses dois tracinhos aí. Então, duas retas que não se interceptam, não se cruzam. Depois, nós vamos conhecer as retas concorrentes, que, diferente das paralelas, são duas retas que se interceptam em um ponto. Como vocês podem ver aqui, eu tenho duas retas e elas se cruzam aqui. Então, podemos dizer que esse ponto A aqui, nós chamamos o ponto A, o ponto de intersecção das duas retas, tá? Então, é aqui que elas se cruzam, tá? Então, o A seria o ponto de intersecção, ok? Vocês vão estar verificando nos exercícios, ele vai estar pedindo o ponto de intersecção entre as retas. É o ponto onde elas se cruzam, ok? E depois, nós temos, se duas retas concorrentes, tá? Então, elas se interceptam em um mesmo ponto e elas formam, se elas formam ângulos de 90 graus, nós vamos chamá-las de perpendiculares, tá? Então, o que são retas perpendiculares? Ó, são duas retas que se cruzam no mesmo ponto, até aí elas são iguais às concorrentes. Porém, vocês podem ver que as perpendiculares, elas formam aqui ângulos de 90 graus, tá? Formaram ângulos de 90 graus. Eu tenho aqui, eu tenho umas quatro extremidades aí, ângulos de 90 graus. Então, essa aqui nós chamamos de perpendiculares, ok? E a simbologia dela, aqui podemos dizer então que R é perpendicular a S, ok? E voltando nas retas paralelas, vou dar um exemplo bem fácil pra vocês. Por exemplo, na rua Antônio Pedro, essa rua entre a escola Humberto Piva e a Santana, essa rua Antônio Pedro. Eu posso perguntar pra vocês, quais são as retas paralelas à rua Antônio Pedro? Aí vocês vão me dizer. Bom, paralelas são a rua atrás da escola, próximo à antiga empresa Santa Terezinha, e outra paralela Antônio Pedro, essa rua aqui da parte de trás da Santana aí. Então, é um bom exemplo quando a gente compara ruas, ruas paralelas, tá? Ruas que uma fica ao lado da outra, ok? Então, esse tema aqui, geometria das retas aqui, vocês vão estar vendo os exercícios 5 e 6 das páginas 86 e 87, ok? Até a próxima!